Música Professor José Pacheco, bom dia Eu queria perguntar para o senhor o que te inspirou para o senhor citar alguns nomes Porque eu já vi o senhor citando os nomes dos autores Que de fato muitos brasileiros não conhecem Inclusive pedagogos em muitos cursos de pedagogia não se fala nessas pessoas E eu queria te perguntar então o que te inspirou O que te inspirou José Pacheco a nível de educação e aprendizagem? Eu devo dizer que quando vim para o Brasil e fiz essa opção Eu vinha com aquilo que se pode considerar uma mentalidade etnocêntrica europeia E eu considerava que tudo aquilo que era o must da pedagogia, das ciências, da educação Estava no norte, estava nos Estados Unidos, estava na Europa E foi grande a surpresa Porque comecei a perceber-me através de alguma pesquisa E trabalho no chão das escolas Que os professores brasileiros desconheciam a herança pedagógica Que muitos grandes pedagogos deixaram E pensei em tentar, dentro das poucas possibilidades que eu tenho De devolver a autoestima aos professores brasileiros E sobretudo informá-los de que não precisam de ir ao norte Para desenvolver projetos que se possam considerar de desenvolvimento inovadores Então, nessa pesquisa resultou um livrinho que eu fiz Que é o Aprender em Comunidade Em que eu falo com 25 pedagogos ou educadores Já falecidos, todos brasileiros O problema da ausência das obras desses pedagogos Nas faculdades, sobretudo nas faculdades de educação Tem uma razão de ser Que é o velho síndrome do vira-lata do Nelson Rodrigues Há um grande culto por tudo o que vem dos Estados Unidos Que é um erro Eu penso que é importante ler um dia E todo o seu pragmatismo Mas é mais importante ler Anísio Teixeira Que o traduz para o Brasil É importante ler Piaget Com certeza Tudo o que tem está por dentro Da pesquisa que esse homem zoólogo Que não era pedagógico fez Mas é muito mais importante ler aquele que no Brasil Representou a forma mais avançada da prática Dos contributos do zoólogo Piaget Que é Lauro de Oliveira Lima É importante ler um fóssil como a Maria Montessori É importante saber Até a biografia da própria Mas é muito mais importante ler a Bostino da Silva Que traduziu Maria Montessori para o Brasil É importante saber que a Maria Montessori fez a Escola da Bambini Em 1907 Mas é muito mais importante saber Que no mesmo ano de 1907 Eurípides Barçanulfo fundou um colégio em Sacramento Que era muito mais do que a Montessori propunha É importante, enfim, saber que Paulo Freire dizia Que os educadores brasileiros deverão solear as suas práxis E não importar E nortear Nortear a sua reflexão Então nortear Não é orientar pelo norte, oriente As palavras produzem e reproduzem cultura Foi essa a intenção Dar a conhecer Mas lamento realmente que Nas faculdades de educação Lauro de Oliveira Lima, por exemplo Esteja completamente ausente Que não haja uns trabalhos da Nisa Silveira Ou da Helena Antipofa Ou da Maria Anil de Masquelânia Ou do Fernando Azevedo Do Darcy, inclusive Lamento que o Paulo Freire esteja sequestrado Nas teses de doutoramento E que não esteja no chão da escola Lamento Então farei tudo o que for preciso E possível Dentro das minhas limitações Para que os educadores brasileiros Conheçam E mais do que conhecer Façam justos os contributos Esses grandes pedagogos Que eu penso que são Os maiores do século XX Fantástico Fantástico Professor Então Em cima de tanta referência Como é que o senhor descreve A pedagogia que hoje o senhor pratica Não tem como Porque falam-se de pedagogia democrática Mas ainda parece ser muito Um termo muito pequeno Pelo que o senhor aborda Como é que o senhor descreve isso? Olha, eu tenho muito receio Dos adjetivos que se colocam Na pedagogia Na educação Educação formal Educação não formal Educação popular Educação do campo Educação de adultos Educação inclusiva A educação não precisa de adjetivos É a educação e a campo Assim como a pedagogia Pedagogia por adjetivos Pedagogia de projeto Pedagogia alternativa Eu tenho medo Quando se fala de alternativa Porque há tudo Não se sabe Sem o fundo Enfim A educação democrática Eu nunca vi Nunca vi pedagogia democrática Eu nunca vi Nunca vi Onde é que pode haver democracia Nas escolas Quando o Brasil tem Uma figura sinistra Chamada Dever de audiência hierárquica Tem diretores indicados Por político Que é isto De democracia Não existe É um Bom Então Eu posso falar assim À vontade Porque as pessoas Não podem Eu posso Não é para cá O pessoal É para mostrar Que realmente Qualquer coisa está errada Eu prefiro falar Continua a ver Continua a trabalhar-se Num modelo de escola Do século XIX Ok É absurdo É um absurdo É insustentável Continuar A falar De aula De turma De século XIX Não tem qualquer Fundamento científico É um absurdo É um escândalo É por isso é que eu falo Que é o necessário No ponto de vista É evidente Desculpível Gostaria até Que me contradizessem Contraizessem Portanto O que eu quero dizer É que Hoje Muito mais Do que está a discutir Na escola democrática Que são alternativas É preciso Conceber E desenvolver Novas construções Sociais de aprendizagem É disso que se trata Sorte Aquela que eu Pugno É As chamadas Comunidades De aprendizagem Comunidades Não é comunidade Comunidades De aprendizagem E a partir daí Teremos muito Conversar Certamente Então devemos conversar De comunidades De aprendizagem Porque Eu estava para perguntar A pessoa se eu concordo Então com o Ivan Lilith Que disse que as escolas Então deveriam Ser abolidas Porque o que elas estão fazendo São reproduzir moldes Completamente inadequados E antiquados Para a construção De comunidades De aprendizagem Como é que Então qual que é O valor da escola Então Nesse sentido Bom Panjá Ivan Lilith Não diz Para acabar com as escolas É um erro Pensar assim O problema é A tradução Que foi feita para o Brasil Da proposta de Ivan Lilith De 1971 Ok Ele escreve Ele escreve exatamente No mesmo momento Em que se estava a falar De cidade educativa O relatório Da cidade educativa Ele escreve Antecedendo um pouco A crítica da escola Que Bourdieu Passeron Depois da Thompson Do Foucault Do Foucault Fizeram Da escola Que reproduz O modelo social E escolar Ok Ivan Lilith Inclusive Na década de 90 Antes de falecer Ele faz Uma correção A sua proposta Uma espécie De atentação pública Por ver Que todo o seu discurso Foi mal entendido Mal assimilado O que ele fala É de desescolarização Da sociedade Que é completamente diferente Desescolarização Ou seja Libertar a sociedade De uma coisa chamada Escola Que é um gueto Sem qualquer significado E que reproduz O modelo social E no caso do Brasil Um modelo de desenvolvimento Injusto Desigual Cruel Que provoca Múltiplas violências Então temos aqui Primeiro esta situação Ivan Lilith Com Bourdieu Passeron Depois toda a linha De Henri Giroud Na questão da teoria crítica A existência Certamente toda a gente Já leu esses livros São fundamentais Não vou agora falar deles Estes pessoas sabem ler Vão ler Falam nisso Pronto O que Ivan Lilith faz E o meu amigo Augusto Franco E outros Interpretam Assim um ódio E são Tem todo direito É dar abertura Para que se Pense Em desguetizar a escola E torná-la Um nodo De uma rede Uma rede De aprendizagem colaborativa É disso que se trata Ok É um novo modelo de sociedade Um novo conceito De pessoa humana Tudo isso que está envolvido São valores Valores universais Que estão em todos Os projetos Políticos e pedagógicos Que eu conheço Todos Todas as escolas do Brasil Que eu conheço Têm lá Contido Toda a proposta Axiológica Do Ivan Lilith E todos aqueles Como o Paulo Freire E outros Escreveram depois disso O Flávio Sina Fernando O Darcy etc Ok Então Vamos lá Hoje já temos Múltiplas possibilidades De Transformar Esse monstro Que se chama escola Num instrumento De desenvolvimento sustentável Como? Através do homeschooling Através do unschooling Através do rural schooling Community schooling Todos esses schoolings Porque tudo bem lá de cima Do norte E nós brasileiros Temos a tendência Para Assimilar E Criar esses Estrangerir Um bocadinho Bom Então Eu Tenho Pensado muito E agido muito No chão da escola Para tentar entender Como é que se faz Essa passagem Desse modelo Absurdo Obsoleto Do século XIX Que está aí Para algo Que efetivamente Contribua para O saber E a felicidade Das pessoas Que é por isso Que servem Uma escola Claro Então É o conceito De comunidade E o conceito De comunidade De aprendizagem Nunca antes Na história Deste país Ou do mundo Brincando um pouco Foi citada Foi referida Antes do Lauro É Lauro Que no princípio Da década De 1960 Eu tenho um documento Que há de fazer parte Do futuro Museu de Educação Um documento Dois documentos Aliás Foram Construídos Por Lauro De Oliveira Lima Agostinho da Silva E na presença Da Amélia Pell Da minha amiga Da Casa Redonda No princípio Da década De 1960 É que deu origem A dois livros A Escola de Comunidade Moderna Que é a Desconstrução E a Escola de Comunidade Que é de 1967 Mas ela foi concebida No princípio Da década de 60 Claro que em 1964 Toda a gente sabe O que aconteceu Isso complicou tudo Mas essa origem Da proposta teórica Ela pela primeira vez No mundo Foi elaborada De uma forma ainda Enfim Muito rudimentar Por Lauro de Oliveira Lima Não foram Os anglo-saxónicos Nem os catalãs Que começaram Esse processo De debate Em torno Das comunidades Aprendizagem Não foram Os ingleses Começaram Na década de 1990 Perto do fim Da década Os catalãs Em 1996 Ou 97 30 e tal anos Depois do Lauro Mas há outra Questão ainda É que as primeiras Comunidades Aprendizagem Elas são brasileiras Eu conheço muito bem O mundo da educação Percorri a Europa toda A África Estados Unidos E por aí Sei muito bem Desculpem a arrogância Que as primeiras Comunidades Aprendizagem Concebidas Foram no Brasil Foram no Brasil A primeira De que há memória Foi no Paraná Só que eu não tenho Os dados suficientes Para comprová-la Mas depois Em 1905 Em São Paulo Não é? A Lação de Sertiai Depois em 1907 E ali Para São Paulo E para aí vai Foram muitas Já para não falar De canudos Porque se falarmos De educação Poderíamos falar De educação Enfim De carinhos religioso Enfim Esotérico até Mas Com fundamento Científico Ela aparece No princípio Do século XX No Brasil Não aparece No fim do século Na Inglaterra Nem nos Estados Unidos Então O que é preciso É mostrar Que há Base teórica Para que as escolas Façam o que é preciso E o que é preciso Cumprir Os projetos Político-pedagógicos Cumprir Os planos Municipais De educação Cumprir A lei De diretrizes E base Cumprir A lei Fundamental Do país No que concerne A educação Isso pode ser feito Através De uma nova Constituição social Que eu posso Designar Por comunidades De aprendizagem Porque são redes De comunidades Comunidade Ligada a outras comunidades Pronto Quanto a isso Eu estou a acabar Um livrinho Talvez no próximo ano Eu lance Que vai falar De novos tempos E espaços De construções sociais De aprendizagem Depois a gente vai conversar Sobre isso E como eu estou a escrever Vou publicar Não vou falar Claro Claro Eu queria perguntar Para o senhor Se os outros livros Que o senhor já publicou Seria possível Colocar na curadoria Do congresso Para as pessoas Poderem ter acesso Olha Há dois Ou melhor Há três Que eu proponho Que leiam E dois deles Estão em PDF Basta ir A um site Que se chama Ecoabitare Com H no meio Ecoabitare Ecoabitare Tudo bocadinho .com.br Estão lá O dicionário De valores E está lá O aprender Em comunidade Que eu já referi Há pouco O terceiro Se quiserem Pegar um Exemplar É baratinho Gostou a volta De 20 reais Talvez nem tanto Chama-se Paralice Com Amor Há um conjunto De cartas São metáforas Sobre filosofia Da educação Estão lá Estão lá tudo O que é preciso ler Da minha parte Claro Claro Eu sou português Possivelmente Nem terá tanto interesse De ler as minhas obras Quanto ler as dos brasileiros E há autores contemporâneos Que vale a pena Pedro Deno Vão ler Pedro Deno Vão ler E veem o que eu quero dizer E outros Celso Vasconcelos Vão ler Portanto está tudo aí Não sei porque é que Estão a consultar estrangeiros E nos cursos de formação Só se fala dos piageiros Vigotes E de outros fósseis Que não servem para nada Servem Porque têm de ser lidos É evidente Mas com alguma glutância Alguma reserva mental Porque Estou a falar do Brasil Estou a falar da Rússia Nem de Geneve Então É preciso perceber-se Que Existe Uma reinterpretação brasileira Das propostas Já dos autores estrangeiros E há a produção brasileira De ciência pedagógica Eu digo ciência pedagógica Porque é mesmo Existe uma ciência pedagógica Embora muitos Digam que não Eu sou Estou ao lado Daqueles que reivindicam O estatuto de ciência Para a pedagogia É arte E a ciência Claro Não, professor Eu gostaria então De perguntar mais um pouco Sobre Comunidades de aprendizagem O que é preciso Para uma comunidade Se tornar uma comunidade De aprendizagem Quais são os Elos que estão faltando Que são fáceis Do cidadão Da mãe Do pai Das pessoas da comunidade Perceberem E dizer Não é mesmo É fácil a gente articular isso Onde estamos Porque eu vivo Esse problema De isolamento social Porque moro Em uma zona rural Mas não é que não tem pessoas Tem pessoas Mas mal articuladas Já tentamos Esbarramos em problemas pessoais Tentamos uma Uma iniciativa De uma escola Que o senhor esteve lá Que na nossa cabeça Seria um projeto Democrático De todos os pais E mestres ali juntos Trabalhando E no final Tendeu para uma Certa pedagogia Que no final Para nós Foi a pedra no sapato Ver que métodos Podem dividir as pessoas Em dois de unir No caso de projetos Não Projetos unem Então o que O que o senhor Como é que O que que dá essa liga De novo É claro Uma questão humana Mas A nível logístico O que o senhor pode Trazer em termos De comunidade de aprendizagem Eu começaria Eu começaria por dizer O que não é comunidade de aprendizagem E penso ser necessário Fazê-lo Porque Começa A alastrar Sobretudo ao nível Das universidades Teses E dissertações Um conceito de comunidade Que está profundamente equivocado Embora eu aceite O debate Posso estar errado Eu considero que comunidade Não é uma escola A escola não é comunidade Nenhuma escola É uma escola Um gueto Comunidade não é Levar as pais Para dentro da escola É desfazer os muros Que separam a escola Da comunidade Que a escola não precise De câmara de vigilância E portão Para se defender da comunidade E quando eu escuto dizer Nós fazemos visitas Estudar a comunidade Eu pergunto Se alguém visita a sua casa Pronto E por aí estamos Então Comunidade não é Levar os pais Para dentro de uma escola Para fazer uma tertúlia Não é nada disso Ou fazê-la Forra dos muros da escola Comunidade não é Fazer um dia de projeto Ou uma hora de projeto Com a participação De uma ilusia de pais Isso é Um faz de conta De comunidade Comunidade é muito mais do que isso E vamos lá Não quero estar A inserir muito Naquilo que não é Então vamos lá Rever o conceito de escola Nós percebemos Que eu estou a falar Escolas São pessoas Certo? Não são edifícios Não são burocracias Escolas são pessoas As pessoas São os seus valores Ok? Valores Esses valores Estão as metadas Numa carta de princípios Dão origem a projetos 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 Dentro dos projetos Temos Se quisermos falar de escola Uma dimensão de currículo subjetivo Que é o de cada qual E uma dimensão comunitária Que é Uma grade curricular nacional Entre aspas Dialogando Com necessidades Sonhos Dificuldades Problemas locais Saberes populares E tudo mais Voltando atrás Temos então Um projeto E o projeto É desenvolvido Por pessoas Que partilham valores Partilham uma visão De sociedade Da pessoa Específica Para desenvolver Essa ideia Para pôr em prática Princípios Nós precisaremos Considerar Que há dois Grandes espaços O da comunidade Onde a escola Está em necessidade A escola É um modo De uma rede De aprendizagem E é preciso pensar Na comunidade virtual Então teremos Um espaço físico Concreto Uma região Um território Educativo Se quiserem chamar Com um mapeamento De espaços E pessoas Com potencial Educativo Com um sistema De relações Centrado No ganha-ganha E por aí vai Que está tudo escrito Não vou falar disso Que até me vou Estar a falar Dessas coisas Que tanta gente fala Bom Fala mas não faz Porque quem escreve Não faz E quem faz Não escreve Que é o grande problema Neste país Então é assim Temos então Uma escola Que deixa de ter O atávido procedimento Do século XIX De ter aula De ter turma E tudo mais De ter muros De ter Tudo aquilo que não deve E colocar Em diferentes espaços E tempos Que aprendemos Os conteúdos Monetizados pelo mundo 24 horas por dia 365 dias por ano Ou 366 Porque não há razão Nenhuma para haver Apenas 200 dias Letivos Como se trata De lecionar Trata-se de aprender O papel do professor Altera-se profundamente Ele deixa De fazer Ser um papagaio Transmissão de conteúdo Que esse conteúdo Está nos livros Está nas pessoas Está na internet Está em todo lugar E deve ser buscado Sabendo pesquisar Sabendo selecionar Comparar Analisar Avaliar Sintetizar E comunicar informação Para a transformar Em conhecimento E depois O conhecimento Colocá-lo numa ação Desenvolvendo competências Bom Então temos Uma escola Completamente integrada No seu contexto social Produzindo Contribuindo Para desenvolvimento Local Através Do contributo Que tem Que tem Dar Que é o de transmitir Um património De querido Um património De saberes E saberes fazer Num Tipo de educação A que chamo Integral Que contempla As múltiplas dimensões Do ser humano O ser humano Um ser multidimensional Em relação A cabeça Em relação Ao intelecto A dimensão cognitiva Afetiva Emocional Ética Estética Sociomoral Espiritual Etc Nesse sentido O professor passa a ser também E sobretudo Um educador A par do jardineiro Da festineiro Da cozinheiro Do pai Da mãe Do desempregado De toda a gente Do avô Em criação De vizinhança Religar Reconstituir Toda a trama social Que foi destruída Por uma sociedade De barões Da terra De senhores E de militares Que foram genocidas E que são Irões nacionais E de uma cultura Que reproduz Um país desigual Violente Com políticos Comunos Então Temos aqui Uma conta que ocorrendo Comunidades e aprendizagens Serão um instrumento De mudança social Tranquila Pacífica Comunicação Dialógica Não violenta Tudo isso Se quisermos acrescentar Um sistema desparticipativo Um sistema social De justiça apostolativa E tudo isso que está escrito E eu não falto A gente deve conhecer Devo Continuar Então teremos A reconstituição Do sentido de vizinhança Ou seja Colaborar Co-elaborar Partindo de necessidades Locais Desenvolver Dignidade Desenvolver Requalificação Dos espaços Onde se vive Desenvolver Pessoas Fazendo Inclusive Aquilo que está Na lei de diretrizes e bases Através No caso específico Da escola Onde eu mais Ajudo Criação de fonte Geração de renda Através de Criação de microempresas Sustentáveis Etc Então temos aqui Uma ideia Do novo Brasil Do novo mundo Aquilo que o Agostinho da Silva Falava Que o homem foi feito Não para trabalhar Mas para cocriar E que a vida deve ser gratuita Eram as bandeiras Do padre Vieira Do século XVII Isto vai-se Transmitindo De geração para geração Mas não se concretiza Mas eu penso que agora Que é o momento Creio que chegámos Àquilo que o feito Deixou ficar Para chamar O ponto de motivação Batemos o fundo Sim É evidente Que temos de mudar Mudar o rumo Porque estamos No rumo do suicídio Não só A nível Brasil A nível planetário De esta vez Resumindo Comunidades de aprendizagem São pessoas Que partilham Os mesmos valores Que produzem Conhecimento A partir de projetos E que partilham Esse conhecimento Transformando numa ação Que contribui Para o desenvolvimento Sustentável Das comunidades É disto que se trata E para isso As escolas Não podem ter Não podem ter Nem aula Nem turma Nem século Nem horário Nem ponto Nem diretor Nada dessas tretas Certo? Fantástico Fantástico Que bela poesia E que sejam Sementes Em solos férteis Que serão Já estão sendo Assim Estou emocionado Aqui do outro lado E queria Que quero E em breve Teremos Muita gente Ouvir Nessas Preciosas Palavras Que Tocam mesmo Que tocam E nos Modem a ação Eu quero agradecer Muito Professor José Pacheco Caro amigo Pela paciência Enfim Conseguimos Uma boa conversa Sem interrupções técnicas E de coração Agradecido Ok Fica em paz Agradeço E peço Que não fiqueis parados É preciso agir Gratidão Eternalmente Ok Estamos em contato Então Graças a Deus Tchau 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 Tchau